Como foi a adolescência? A minha adolescência, cara, foi um período conturbado que não tem como eu não falar das minhas perdas, porque isso pautou a minha adolescência, né? Ali com 12 anos, nessa época, dois anos após a primeira eucaristia, meu pai descobriu uma doença. Meu pai descobriu uma enfisema pulmonar, meu pai é o daí, ele nunca fumou, é uma doença que costuma ter pessoas que fumam durante muitos e muitos anos. Meu pai era lapidado de pedras preciosas, e a pessoa que trabalha com isso, trabalha com pó que é tóxico. Aí ele desenvolveu essa doença ali, eu tinha 12 anos, estava na quinta série ali, sexto ano, e meu pai passou a precisar utilizar oxigênio o tempo inteiro dentro de casa. A vida da minha casa, na adolescência, girou muito em torno disso, da doença do meu pai ali. Minha mãe que não sabia lidar direito com a doença dele, meu pai que estava bem debilitado. Ele não utilizava oxigênio o dia inteiro? O dia inteiro, cara, ele cansava muito fácil, o pulmão dele não funcionava, né? Então qualquer esforço, sem brincadeira, para pegar uma caneca como essa assim na mesa, já se cansava. Respirava ofegante assim, e foi só piorando. Então a gente vivia em função do meu pai, assim, para dar assistência para ele, né? Até que o meu pai, ele foi piorando não só o pulmão, mas foi afetando o coração, o rim, tudo foi funcionando ruim por causa do pulmão que não funcionava, né? Quando o meu irmão faleceu, o meu pai piorou mais ainda. Isso foi em 2008 que meu irmão faleceu, dois meses depois, janeiro de 2009, meu irmão faleceu. Aí, a minha adolescência foi marcada por isso, nesse ponto, porque eu não me revoltei expressamente com Deus, mas interiormente muitas dúvidas foram levantadas. Porque como eu falei que eu sempre fui um cara mais quietinho, eu sempre fui muito introvertido, desde pequeno. E hoje parece que não, se o pessoal me vê, parece que eu não sou introvertido, mas eu sou. Quem me conhece por perto sabe que eu sou tímido. Mas eu sempre me perguntei muito assim, questão existencial, desde pequenininho, cara. Parecia uma criança monstra, sei lá. Eu me perguntava muito assim, qual era o sentido, o que eu queria fazer com a minha vida. Quando meu pai e meu irmão morreram, essa questão acho que aflorou com mais força, sabe? Porque eu tive contato com a morte ali, na minha família. Foi pertinho a morte dos dois? Dois meses de diferença. Meu irmão foi em novembro de 2008. Mas o irmão vocês não esperavam, porque ele não estava doente. Não esperava, não esperava. Isso foi muito forte. Eu lembro direitinho da cena do meu irmão, no dia que ele faleceu. Eu estava em casa com meu pai, minha mãe, minha irmã, mais velha, já estudava fora, em Belo Horizonte. Lembro direitinho quando chegou a notícia. Eu estava saindo para comprar pão. Na minha casa, eu costumo, sábado à tarde, comprar um pão para tomar um café. E eu fui o primeiro a saber da morte do meu irmão. Porque quando eu saí de casa, os colegas dele, que estavam andando de bicicleta com ele, chegaram na porta da minha casa. E assim, adolescente, não sabia o que fazer. Falaram assim, Kaique, seu irmão morreu. Assim, pá, eu com 14 anos ali. E eu fiquei sem entender. Nossa, galera, eu não sabia o que eles estão falando, né? Não sabe o que eles estão falando. Seu irmão morreu. Seu irmão não está bem, não. O caminhão atropelou ele. O bombeiro levou, mas só para que a sua mãe vá e tal. E nisso, ligaram para a minha mãe, enquanto eu estava lá fora. E falaram que minha mãe tinha sofrido um acidente e precisava de alguém para ir no hospital. Eu lembro da cena da minha mãe falando que ia trancar a bicicleta do meu irmão. Que ele nunca mais ia andar de bicicleta. Quem vai deixar ele sair. Lembro da comoção que foi na cidade naquele dia. Porque meu irmão era jovem, era popular na escola. Então, foi uma comoção grande que teve a rua lotada de pessoas. Cidade do interior tem disso. Quando morreu alguém, todo mundo aglomera. Aglomera. E meu pai, depois da morte do meu irmão, ficou bem debilitado. Foi debilitando, debilitando. Dois meses depois, em janeiro, meu pai internou e não voltou mais. Eu lembro direitinho da última visita que eu tive com meu pai. Ele já estava bem inconsciente assim. Eu entrei lá, estava na semi-UTI, com o auxílio de oxigênio. E a última coisa que meu pai pediu para mim foi água. Que tem aqui. Quem não tem café aqui tem água. Ele pediu água para mim. Eu cheguei, ele estava deitado, bem ressecado. Eu já tinha uns sete dias que ele estava lá na semi-UTI. Aí eu falei, pai, é o Kaique que está aqui. Aí ele falou, Kaique, mas meio que grogue assim, sabe? Eu estou com sede. E aí, eu pedi à enfermeira, né? Posso dar água? Meu pai está pedindo água. Ele falou, não pode, você mesmo pode dar. Eu dei para ele a água, né? Depois, depois, na minha vida adulta, eu fui entender que aquele era um gesto que Deus me proporcionava fazer com meu pai. Por causa da dificuldade que eu tive com ele, de não me sentir amado, como muita gente não se sente amado pelo pai. Depois, no processo de cura da figura paterna, eu fui entendendo que Jesus me permitia, naquela hora, perdoar meu pai, sem ter consciência do que eu estava fazendo. Esse sentimento de não se sentir amado, você acha que é porque, talvez, ausência? Porque ele trabalhava muito? Meu pai trabalhava bastante. E o jeito dele amar não era o jeito que a gente fantasia. O convencional, não é o convencional. Na verdade, nem o convencional, mas o que a gente fantasia. O que a gente fantasia mesmo, cara. Porque meu pai trabalhava muito e ele morreu trabalhando. Meu pai, até o último momento, mesmo doente, com oxigênio, e meu pai estava lá trabalhando para poder colocar aquilo que era necessário dentro de casa. Com oxigênio? Com oxigênio. Porque ele fez um... Meu pai sempre foi de gambiarra. Aprendeu com o meu avô. Ele comprou uma mangueira, aquelas de oxigênio, bem longa. Não acredito. E aí, ele andava pela casa com oxigênio o tempo inteiro, enquanto o balão de oxigênio estava no quarto. E ele ficou assim, até morrer, trabalhando, cara. E aí, ele andava pela casa com oxigênio.